Olá, olá, olá Olha a dupla Youtube, olha pra você Estou inventando Estou improvisando É o repente de alubar o esse A sardinha dançada Não, olha a minha sardinha Dizem que não viveram, né? Não, 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 não É o palinho que está doido Já fez isso Já fez o estrago já Não, não é que não parou Não, 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 não Não quero parecer um crocodilos Não, não, não Sim, sim 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 O rei é o novo, todo o senhor ali, no ano que vai nascer. Põe o dinheiro no bolso, saúde pra dar e vencer. O rei é o dinheiro.